Calma, se não acompanhou a minha live e não conseguiu se inscrever no canal, o que que tá te impedindo, meu parceiro? Vou conversar direita aqui no bagulho. Então se inscreve aí, mano. No Natalzinho, 3 mil inscritos. Valeu. Oi, pessoal. Estão feio. Oiê. Tudo bom? Estão feio, e você? Nossa, também tá bem, Estão feio. Ah, melhor agora. Tem adicionado? Não tenho, viado. Vou te convidar aqui. Ah, fiz um amigo aqui, meu parceiro, que ele imita galinha, imita girafa, imita boi. Convidei ele aí também, imita galinha. Vai imitar. Vai imitar a galinha aí pra mim, vai. Não, não, eu quero ver a sua primeira, pô. Imita galinha, então vai. Vai. Caraca. Gostou? Guomo, para é guapo. Pode parar, viado. Cadê a tua? Manda aí pra eu. Tá louco. Vai, nossa. Ó, você tá. Porra é assim, viado. Que isso? Bora lá pra carro do cara. Bora. E aí? Esse cara é bom, esse cara é bom. Ele é bonzinho? Ah, eu já caí com ele, já. Ó, já peguei essas doze, vem. Vamos acertar. Mano, fiz mesmo. Nossa, peguei errado o cara com o animal, mano. Aí você acertou o cu do frango, né? Relaxa, pai. Nossa, fodeu também, pai. Vem cá. Minhas armas. Meu Deus. Vem cá, Suta. Vem cá, eu tenho peixe, tá? Ai, é o cara aqui. Nossa. Matei, matei. Ah, só porque ia amassar. Preciso de armas. Vai comigo. Oh, meu Deus. Sem. Matei. Calma, tô descendo, tô descendo, tô descendo. Tá na filha. Matei também. Boa! Tô jogando demais, mano. Clica os dois junto aí, galera. Clica os dois junto aí. Quanto mais, quanto mais, milhão. Dá o double click ali, ó. Tem um cara aqui, ó. Nossa, eu macetei. Meu Deus. Nossa, cê é o mesmo. Tão descendo. 148. Ah, tem. Cadê ele? Como é pra ele? 100? Calma. Cadê ele, suetão? Tô meio perdido. Ah, tá. Matou. Muito bom. Nossa, eu vi essa jeba. Ai, pô. Não sei, eu se pegue. Mas vamos macetar, vem. Tá ligado que agora eu sou imortível. Bateu o recorde mundial de kills na arena. Vai, vamos. Tem que ser de munição de 12. Você tem alguém? Eu tenho. Ai. Marotado. Trai por aí, trai por aí. Muito dano. Matei. Nossa. Boa. Tem. Ai. Tem outro também. Buguei, eu buguei. Matei um. Ai. Matei minha box. Nossa, eu macetei ele na pistola. Tem cara aonde? Ai, suetão. Tu morre? Qual banho, mate? Muito dano, matei. Calma aí, suetão. Nossa, não é boi, não é boi. Tem? Matei. Matei. Ah, esses são muito bons, velho. Pelo amor. Boa, guys. Cara, agora eu peguei milição pra caralho. E olha lá. Tá na vida já. Agora eu vou pegar esse aqui também. Nossa. Tiro. Morre. Matei. Ai, suetão. Você esqueceu de pegar aqui, viado. É o quê? Meu pau. Não é meu pau. Meu Deus. Viado, você quer dar o cu, tu fala. Ai, foi mal, viado. Ai, tem um aqui em cima de mim. Rapaziada. Odeio aqui pra eu, hein. Tudo deu pra nós também aqui, hein. Tudo deu não, o pai tá chegando. Só 10, só 10. Só 10, agora vai daqui. Eu dei muito, rasguei um. Rasguei a do Canadá lá. O... Tietão. Nossa, isso já rasguei. Nossa, aí eu estompei e as... Morreu. Não, morreu não. Nossa. Eles separam também. Estompei, eu tenho... Tem cura pra vida? Tem cura, vem. Vem, vem, vem. Usa, usa em mim essa porra aqui. Matei um. Dá o mini. Eu peguei. Foi mal. Que como eu não matei esse cara, velho. Use em mim, use em mim o negócio. Nice. Calma aí, gente. Espera aí, já estou subindo. Tchau. Você tá? Matei um. Matei um. Valeu. Tem um cara comigo aqui. Estou caretando aqui, gente. Nossa, vou passar a vara. Vem, Skull! 200. Aqui, vem, vem, vem. Poxa. Quebra. 100. Poxa aí. Ah, 110. Poxa aí. Espera aí, eu estou matando um aqui. Rapidinho. Eu sou aqui, ó. Se não der, pega um peixe aí, ó. Galera, estou com o treino aqui. E eles estão em cima de um castelo. Eu acho que ele faz a... Estou a chegar. ...na série do Frozen. Nossa, está muito longe, viado. Estão tem pro-player? Que jeito, problemático o som. Estão. Matificativo, Alex. Nossa, eu estou aí. Estou sendo macetado, né? Estou nem. Não, nem estou. Aí, ó. Tem um cara subindo aí agora. Nossa, 150 do cara bem aqui subindo. Mano, o cara desimportável vai parar de usar essa merda, mano. O cara com esse ingrato aí foi macetado aqui, tá? Cadê o cara? Aqui, ó. 46 lá, Suetão. Mano, o cara guia demais, cara. Pô, o cara tem martelo infinito, mano. O cara deve estar com o martelo. Não é possível, velho. Está de sacanagem? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, cara. Ó, ó o cara. Vai ruxar em você e eu vou macetar. Este, ó lá, ladrão. Ó, restou dois. Face King, os que foda-se. Ah, foi o Batata que eu matei. Aí, ó. Eu dei um Face King, eu acho. Não, um Face King é o outro. Tu veja. Pô, estão roubando minha ass de tudo, velho. Olha lá o Face King. Roubaram minha kill também, hein? Ô, galera. Vocês são quantos que eu ia? Eu estou com 55. Estou com 11. Dezessete, velho. Dezessete? Meu Deus, você está sendo carregado. Ih! Você está carregado, tá? Cara, já é tarde na noite. Eu estou com o Sonia. É por isso, cara. Ó, que se eu sou. Eu vou roubar aqui o dele, mano. Tem um cara bem aqui, ó. Ele está marotado. Morri. Nossa. Só aqui, só aqui. Matei um. Mano, tu me salvou. Tem um cara marotado comigo. Tem um cara marotado comigo. Nossa, olha a minha mira, velho. Eu sou muito bom. Não, finaliza. Ah. Ah, foi mal. Finaliza aí. 22. Achei um cara lindo. Olha lá, olha lá, olha lá. Até que horas hoje? Até umas 4 da mulher meca 1. Resolução já é uma televisão. Bem maneira. E agora? Onde é que tem cara? Galera, eu venho no box. Estou aqui com você. Caça a visão. 100. Tem quantos aí? Só uma. Ó, tem 8 kills, gente. Que isso? É o record da Season? A VLUX. É o record? Com randola, chamado Zycron. Mentira. Vem. Eu vou passar a Jeb em você. Vem. Aí, ó. Já foi passada, já. Ai, você me derrubou, né? Nossa, fuziu. Ah, eu morri, né? Estou bem. Eu também. Nossa, morreu. Morro na Season, na Tempestade. Acho que não dava de pegar a Spar. Morri, tá com Splash. É, não deu tempo. My bad. Fiz merda. Morri. Cê tanto, preciso me rimar. Não morre. Não morre. Não morre, não morre. Estou me rimando. Tem um cara tentando entrar na minha box. O cara é muito elipina mais git que eu. Jogando no controle. Tá porra, menor. Vai, vocês. Tem um aqui. Eita, eu tomo 200. Tá porra, menor. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Suetan, se você morrer, você é baitola. Vai, você, mano. Ai, morreu. Puta ali. Suetan, não morre. Sem pressão. Suetan, o recorde de kills. Sem pressão. Sem pressão. Eles não são doos, eu acho. Calma. Cadê? Eles não são doos. Eles não são doos. Eles não são doos. Relaxa. Eu sou abrindo, sensei. Cê só tem... Tem splash aí, ó. Tem splash aí, ó. Suetan, você não tem AR. Fiquei sabendo. Esse time aí é bem ruim. Por umas fontes confiáveis aqui. E a doze, meus time de minha vida. Ai, a pistolinha é rola. Pistola é melhor. Nossa senhora. Galera, estão deixando com pressão, galera. Sem pressão. Esse cara acabou com você? Vai acertar. Mano, ele está com um indivíduo, literalmente. Estou com um indivíduo ainda. Ô, insuportável. Você está indo lá e você ganha. Não. Você vai ganhar. É óbvio que você vai ganhar, mas... Ai, porra. Ai. Nossa, todo mundo fugindo, velho. Passa a arma nele, vai. Meu do céu, cara. Que tortura enfrentar umas pragas dessas, mano. Meu Deus. Nossa. Caralho, os caras ainda nem eram trio, mano. Tem até uma pistola lendária, hein. Salve, Lipe. 41 kills. Tá porra, menor. Eu sou também. Essa é na van. Toma, mano. Ele quer x1. X1, caralho. Não, não, não. Caralho, você acha que... 40 kills. Você acha que eu vou conseguir x1zinho? Caralho, eu vou até tirar uma print aqui, gente. Você acha que eu vou conseguir x1zinho? 41 kills. Calma, filho. 42, mano. É recorde da season. Toma. Record de trio. Record da season. Ai, eu sou muito... Mas é muito bom. Meu Deus. Quanto que é o recorde, mano? Alguém sabe? Qual que é o recorde? Mas bora falar que é nosso. O recorde é do Black? Quanto que é o Black? 45? Nossa. Bora falar que é nosso. Bora falar que é nosso. Foda-se.